Porque, porra, aí tem Guga, tem Thomas Koch, tem Maristério Bueno, esses caras jogaram tênis. Eu joguei também, joguei, óbvio, não vou me desmerecer nem um pouco, mas... Mano, não vou me comparar, Guga é Deus, meu. Guga é extraterrestre, é outra coisa, joguei. E ele era bom mesmo? Puta que pariu. Tipo jogando com você, porque vocês jogaram dupla, né? Joguei cinco vezes com ele. Não tô aqui pra te entrevistar sobre o Guga, mas você entrou nesse assunto. Não, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, eu acho demais. Cara, o Guga é o nosso Pelé, cara. É uma gêmea, né? É genial, aquele se fudeu com a perna, infelizmente. Quadril, né? Quadril, né? Cara, o que esse cara jogava de tênis era absurdo, o que ele aguentava de pressão. Eu vivi, eu tive o privilégio de viver desde a entrada, o primeiro torneio de duplas que ele ganhou foi comigo. Ele não era ninguém, assim, não era conhecido. Cara, e eu convivi dentro do quarto dele, até Roland Garros, até o dia seguinte e o Roland Garros, a gente tava em Bolonha. Ele tava no meu quarto. E ele, uma frase maravilhosa, ele falou assim, porra, velho, se eu soubesse que era toda essa sacanagem, eu não ganhava Roland Garros. Chato pra caralho, tenho que fazer 20 entrevistas, não tenho tempo pra nada, não posso andar na rua. Puta coisa chata a fama. Cara, você acabou de ganhar Roland Garros. Vai te lascar, meu. Ele, ah não, cara, chato, meu, não, não quero não. Cheio demais, assim, ele é esse cara, sabe? E o cara joga um tênis absurdo, só que depois chegou uma hora que o corpo dele não aguentou. Cedo, né? Cedo. Era quanto, antes dos 30 anos, não é? Antes dos 30. Ele tinha, tinha mais de 7 anos, 8 anos no auge. E eu ganhei do Federer com uma perna a menos, do Roland Garros. E era uma lesão que não tinha realmente o que fazer mesmo? É, aí tem várias, ah, deveria ter feito isso. Aí todo mundo fala, agora você deveria ter falado aquilo. Ah, já foi. Você teve muita lesão com o jogando? Não, eu tive muita sorte. Tem preparação muscular, né? Eu olho pra você, a sua estrutura muscular, eu imagino, você não vai se machucar? Eu era muito solto, né? As minhas coisas eram muito soltas, então eu me machuquei muito pouco. Ligamento. Eu me machucava quando me jogava na bola e quando eu quebrava, mas não, não sofri. Mas foi demais, assim. A convivência lá, eu aprendi muito com o Guga. Tenho certeza que ele aprendeu também. E é muito legal isso de você poder conviver com um cara que é fodido. Pô, não é legal? Pô, você gosta de MMA que eu sei. Pô, convive com os caras. Você fala, cara, o que esse cara pensa na hora que entra, cara? Pô, eu vou lá no fazer comércio nos Estados Unidos e eu me apresento com os caras que eu falo, meu, olha quem tá aqui. E eu vou entrar depois do cara? Nossa, ou vou entrar antes do cara? É isso. E aí você convive com o cara e você vê que o cara tem os mesmos medos que você, só que ele tira de outra maneira. Com a maneira, isso que mais me impressionava e me impressiona nas coisas. O jeito que o cara, o cara tem o mesmo medo. Você e o Guga tem o mesmo medo pra entrar na quadra? Tem. Só que eu, e ele, uah. E o que que é esse medo, então? O que que é? Porque ninguém vai te matar. Porque no MMA eu entendo. Perdeu, acaba sangrando com o nariz quebrado. Você perde hoje, semana que vem você tá no US Open, entendeu? Sim, sim. Olhando por esse lado, sim. Não tô minimizando. Não, não, não. A derrota é avassaladora. Só que a gente é competidor, ninguém gosta de perder em nada. O cara fica botando no Instagram uma foto mais bonita que a outra, porque quer ser mais bonito que o outro, porque tem a casa melhor que o outro. Imagina que você, é a tua profissão que você treinou pra cacete, que você tá lá e tem um outro desgraçado que tá ganhando de você. Duro, né? Claro. Então, eu acho que o medo é o medo do sucesso, que eu acho que é o primeiro medo. O medo da grande maioria das pessoas, principalmente do atleta. O medo do sucesso é um absurdo. Cara, você tá pra ganhar, você pensa quanto você vai ganhar de dinheiro, a fama que você vai ganhar, o que vai se transformar, e não sei o quê. E depois o medo do fracasso. De ser um merda. O cara olhar e falar, nossa, esse cara é muito ruim mesmo. Isso destrói, te joga lá pra baixo. Pra te tirar de baixo é muito duro.